Moradores da zona sul de Londrina arriscam uma vida atravessando a pista na PR-445. Mesmo com os recentes atropelamentos no local, ainda existem aqueles que preferem encurtar o caminho ao invés de usar a passarela construída justamente para facilitar a travessia com segurança. As imagens flagraram o momento em que um jovem pulou a moreta na PR-445 para atravessar a rodovia. A velocidade máxima permitida no trecho, com intenso fluxo de veículos, é de 70 km por hora. O garoto estava a poucos metros desta passarela construída para facilitar o deslocamento de pedestres e ciclistas entre o Conjunto das Flores e o Jardim Acapulco. Pedestres admitem que no momento da pressa se arriscam, deixam de usar a passarela e atravessam a pista. Por causa da pressa, né? Porque passa mais rápido para lá. Muita gente também faz a mesma coisa, né? Passa aqui, acho que dá tempo, mas às vezes eu uso. Quando o trânsito está muito movimentado, seis horas, por aí eu uso a passarela. Ainda assim, é possível encontrar pedestres e ciclistas mais cautelosos, que optam por usar a passarela com medo de serem atropelados. Eu prefiro usar. É, prefiro usar. É mais seguro usar. Eu moro num cafezal e eu tenho que utilizá-la. E, além do mais, é uma questão de segurança, né, velho? Eu vejo as pessoas passando por aí, chega a ser uma estupidez. Na última semana, Rosângela Batista, de 63 anos, morreu na PR-445, depois de ser atropelada por um polo. Ela teve politraumatismo. O acidente aconteceu na última quinta-feira, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, da Zona Sul de Londrina, próximo à passarela. O pessoal aqui, a gente vê, é direto. O pessoal passar aqui na frente do quartel de bicicleta, pulando de bicicleta, de samureta, de a pé, não é o primeiro acidente e, infelizmente, não vai ser útil. Parte dos pedestres e ciclistas se queixa das condições de segurança do local, principalmente no período noturno. Na própria passarela, é possível encontrar pinos de cocaína espalhados no chão, que indicam que o lugar é utilizado para o consumo de drogas. Segundo moradores da região que preferiram não se identificar, buracos como este foram abertos ao longo da mureta por pessoas que desejam ultrapassar a barreira para atravessar a rodovia. Em outra imagem, é possível observar o casal atravessando a rodovia. Eles passam debaixo da passarela, onde está o buraco. Os próprios vizinhos que quebraram essa mureta para não passar na passarela. Eu já denunciei várias vezes para o DR, mas ninguém toma providência. Certo, eles tinham que tampar o buraco aqui, colocar uma grade aqui, para não acontecer mais isso. Eu mesmo quase atropelei duas pessoas aqui e eu não estava correndo. A passarela é grande para ir para o terminal, aí eles fazem o buraco para poder pular, para ser mais rápido. Aí quem é culpado? O culpado é o motorista que passa debaixo. Obrigado. Obrigado.